Música Aproveitando pra dar uma mergulhada aqui em Búzios, na praia de Geripá Mas tá legal, é bem legal, assim que pedra Mergulhada ali, tem uma mergulhada de melhor, habilidade de melhor Mas tá legal não, vamos dar uma chegada ali Vamos dar uma chegada ali, vamos dar uma chegada ali na frente Música Música